Ôh, ôh! Nicole Solte é Lampião, Nicole Solte é Lampião Nicole Solte é Lampião, ôh... мясiro de limição Estava a fundo. Estava a fundo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vá balando. Como as portas novamente... Rá, lá, lá! Rá, lá, lá! Lá, lá, lá! Rá, lá, lá! E no meio... E no meio... Lá, 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 lá! Eu, meu, 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 oé... Rá, lá, lá! Imagínx. Rá, lə, lá, lá, lá! É! O que é isso? 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 Veja então a baixada da valência que eu vou estar e portuguesa a putos e a valência do trabalho. O que é isso? O que é isso? O que é isso?